Por que o laranjão não pode ganhar? É isso que muitos estão lutando, desejando e fazendo de tudo para que não aconteça lá nos Estados Unidos. Então adversários que ele conhece, outros que não, que estão no submundo da política, das entranhas do poder, lutando para que ele não retorne ao poder. Existem vários e vários motivos, mas tem um também que levou o próprio John Kennedy, é o que dizem, e outras pessoas a perderem a vida. O laranjão, Donald Trump, ele sofreu já duas tentativas contra a vida dele. Uma que foi, não é assim, escandalosa, todo mundo viu na cara de todo mundo e muitas falhas aconteceram ali de segurança, que levantou grandes suspeitas. A própria chefe do serviço secreto pediu as contas, não aguentou, teve que sair. E a segunda tentativa foi recentemente, ele jogando golfe, que ele gosta, ele pratica só há muito tempo. E ele lá no clube de golfe dele, de repente disparos foram ouvidos na direção dele e a polícia foi e conseguiu atuar e prender o cara. Então o filho dele foi preso, desse cara aí, que tentou contra a vida do Trump, por ter conteúdo sensível, vamos dizer assim, de menores. Então, só para você ver esse tipo de gente aí. Agora, o que está levando grande preocupação também? Dizem que potencializou a chance de que outras tentativas contra a vida de Trump aconteçam, que é o próprio Kennedy ter apoiado o laranjão. Mas o que isso tem a ver? Vamos entender? Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado, gente? Então vamos para a tela aqui, como eu gosto sempre de mostrar para vocês. Só lembrando que no primeiro link aqui na descrição, você tem aí a minha rifa. Gente, essa daqui, nós vamos agraciar um de vocês, inscrito do canal, com um iPhone 15 ou um Pix de 6 mil reais. Você vai escolher. E o vencedor vai ser anunciado em uma live aqui no canal. Eu vou fazer uma live, falta aí 33 dias, então, só contar de hoje. 33 dias para o grande dia. Eu vou fazer uma live, anunciar o vencedor, e se ele quiser, ou ela entrar na live, vai poder também, tá bom? Então vai ser um combo aí. E na hora, a pessoa vai escolher, ó, eu quero o iPhone. Aí eu mando o iPhone. Não, eu quero 6 mil no Pix. Você quer? Então vai ser na hora feito o Pix, tá? Primeiro link na descrição, você vem aqui embaixo. 35 centavos o número, gente. Já pensou? 35 centavos? Você ganhar 6 mil reais, o que você faria? Então você vem aqui, o mínimo aí de 15 números, tá bom? E você pode adicionar mais números. É só clicar no botão laranja, participar e seguir as instruções, combinado? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí, tá pequenininha aqui, mas é do laranjão quando sofreu a primeira tentativa e acabou tendo, né, grande repercussão. Imagens que foram feitas ali, rodaram o mundo e entraram pra história. Mas, mas aqui, ó, eu quero trazer pra vocês um texto muito importante, ó. Recentemente escrevi que depois que Trump falou publicamente sobre divulgar arquivos sobre o John Kennedy, né, sobre o que tirou a vida, ou quem tirou a vida de John Kennedy, bem como arquivos e vídeos de OVNIs, ele corria o risco de novas tentativas contra a vida dele. Este risco foi agravado após unir forças com o sobrinho de John Kennedy, o Robert Kennedy Jr., que, além de querer travar uma batalha contra o Estado Profundo por meio de interesses corporativos e médicos, falou em detalhes sobre como ele quer que a verdade sobre, né, o tio dele, sobre, né, quem tirou a vida do tio dele, seja revelada ao público. Isso aqui, gente, já pega de uma forma que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, porque isso daí é um dos maiores segredos da história moderna, uma das maiores operações, né, e o John Kennedy, ele irritou esses poderes ocultos que estão nas entranhas do mundo e da América há tanto tempo, com algumas atitudes dele, como querer revelar para o público o arquivo sobre essa questão OVNI, querer revelar para o povo essa questão dos conflitos e os jogos de interesse. Ele não queria a batalha do Vietnã, então tantas coisas, foi um combo ali, e acabou que, né, levou a tirarem a vida dele. O sobrinho dele, recentemente também, vem falando coisas aí muito fortes sobre aquela questão da saúde, em que ele começou a falar sobre a indústria dos alimentos, tá, e ele quer melhorar, voltar ao que era, né, a alimentação do povo americano, para que seja mais saudável, para que esses alimentos processados e ultraprocessados não sejam tão prejudiciais à saúde. Então essa é uma batalha que, olha, é difícil, viu, porque são poderes muito fortes, ocultos que estão aí há muito tempo. Então ele, né, vai travar essa batalha. O Robert Kennedy Jr., que está apoiando o Trump agora, e é um democrata, a família dele de democratas, né, que já o Partido Democrata se tornou nada daquilo que era realmente, né, vamos dizer assim. Ele acredita firmemente que a CIA estava por trás, né, do que aconteceu com o tio dele, o John Kennedy, e com o seu pai, o Robert Kennedy, porque também o pai dele também aconteceu, né, tragédia. Bom, ele diz até aqui na matéria, né, Pela minha pesquisa acredito que há detalhes de um acobertamento de OVNIs nos arquivos não divulgados de John Kennedy, e que o motivo de tirarem a vida dele e de Robert Kennedy foi que ambos achavam que o público americano merecia saber a verdade de que não estamos sozinhos. Olha só. A recente tentativa contra a vida de Trump em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, por um suspeito solitário, o Ryan Wesley Holt, está sendo visto na grande mídia como um ex-apoiador de Trump que agora voltou sua raiva contra o ex-presidente, desiludido com seu histórico e comportamento. Isso aqui é totalmente mentira, porque esse cara fez até doações para o Partido Democrata, né? No entanto, alguns sugerem uma possível conexão com a CIA, razão pela qual o governador da Flórida, Ron DeSantis, quer que a investigação continue na Flórida e não seja conduzida pelo FBI. Isso daqui foi algo muito importante. Então o governador da Flórida matou no peito o negócio e falou a investigação vai ser aqui, porque eles estão dizendo que a coisa é muito mais profunda e não é um lobo solitário, né? Se isso parece absurdo, então você percebeu que a CIA tem uma longa história de interferência política, tanto em casa, nos Estados Unidos, quanto no exterior, como no Brasil, por exemplo. E alguns sempre sugerem que quem tirou a vida de Robert Kennedy, o Sirhan, era um fantoche da CIA submetido a um controle mental através do programa MKUltra. Vocês lembram que eu fiz um vídeo recentemente sobre isso? Sirhan era até mesmo um membro da sociedade secreta do Rosa Cruzes, né? Quem já ouviu falar do Rosa Cruzes aí? MKUltra não é apenas uma fantasia e produto de imaginação da Netflix por meio da série de sucesso Stranger Things. Há documentos de domínio público que mostram que a CIA recrutou e testou pessoas quanto a habilidades psíquicas com o objetivo de usá-las, né? Até mesmo aquele Uri Geller, quando eu era criança eu via ele passando no Gugu, em todo lugar, ele foi... ele fala, né? Aí é ele que tá dizendo a palavra dele, né? Que tentaram cooptar ele para ser um agente da CIA e foi através do Mossad, né? Porque ele é israelense, através do Mossad. É o que ele disse. Bom, então eles falam aqui, eles perguntam, né? Então será que Ryan Wesley Holt foi submetido a um controle mental com instruções de tirar a vida de Trump a fim de impedi-lo de revelar a verdade sobre os OVNIs e o encobrimento? É uma possibilidade. Bom, o Donald Trump, gente, ele, de fato, recentemente, ele vem falando com mais ênfase de que ele vai revelar arquivos secretos sobre o John Kennedy e sobre os OVNIs. Então estes seriam os motivos pelos quais, principalmente, né? É lógico que existe um combo enorme de coisas aí que leva à possibilidade grande, né? De que tentem outras e outras vezes tirar a vida de Donald Trump para que ele não chegue ao poder. Kamala Harris está caindo nas pesquisas dia após dia. Tá desabando, né? Que tá caindo. E agora, ainda com alguns escândalos que estão sendo revelados lá nos Estados Unidos sobre aquele rapper e suas festas particulares envolvendo aí políticos e principalmente o povo de Hollywood, tá abalando os democratas. Porque muitos deles que recebem esses apoios desses cantores famosos e tal estão lá nessas festas, né? Tá um festival na Rede X que tá bloqueado no Brasil de esses americanos famosos apagando todo o histórico da Rede X, né? Do antigo Twitter. Deletando tudo, até mesmo políticos. Justamente por causa desse suposto envolvimento com esse rapper que foi pego, tá? Então a coisa, gente, é, olha... Quando a gente era chamado muito de teórico, de conspiração, a gente tava dando só um spoiler do que realmente acontece. É só a pontinha do iceberg, né? Então hoje as pessoas, graças a Deus, estão vendo a verdade. Porque pode tardar, mas não falha isso não. A verdade sempre aparece, né? E nós estamos vivendo esse momento aí. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E lembrando então, tá? Participa aí. Então imagina só, com 35 centavos, né? Você concorrendo a 6 mil reais no Pix ou um iPhone 15. O que você faria hoje com 6 mil reais? Você pagaria aquela conta que tá atrasada, né? Compraria um móvel novo. O que você faria? Conta pra mim aí. Então já tivemos bastante pessoas aqui que venceram nas outras rifas, né? E na hora foi feito o Pix e elas com certeza fizeram um excelente uso desse dinheiro. Então, boa sorte aí, ó. O mínimo então de 15 números que vai dar 5 reais e 25. Mas você pode vir aqui e adicionar, tá vendo? Nesses botões, ó. Você adiciona mais números. Por exemplo, se você adicionar mais 50 aqui, ó. 65 números, só 22 reais e 75 centavos. E você tem 65 chances de vencer, tá bom? Então aproveita aí. Clica no primeiro link na descrição porque também são números limitados, tá? Quando fechou a cartela, acabou. Então, boa sorte aí. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.